O Horas retrata Eduardo pelos lados do RCA no jogo que envolveu a equipe da Cidade Nova contra o RCA, deu empate 1x1. E o jogo Eduardo, como foi? Foi um jogo muito truncado, os dois times querendo a vitória. O nosso time acabou tomando um gol num erro de marcação e acabando o jogo no segundo tempo conseguiu fazer o gol de empate com o chute de fora da área da Demir. E saímos bem-dezido aqui com a vitória, porque o campo não ajuda muito, o campo é um pouco ruim. Mas o nosso time, graças a Deus, saiu com a vitória e se deu bem. A TV Golaço retratava a equipe do RCA se não jogasse fora de casa como favorita. Jogou fora o empate de bom tamanho então. Ótimo tamanho, foi maravilhoso esse empate para nós. Agora decidiu os outros dois jogos, para a gente sair com a classificação, procurar ser em primeiro. Aí, Rodrigo, falando no futebol online da TV Golaço. Obrigado, Rodrigo. De nada.